Música Salve aí tropa! Começando mais um vídeo de Free Fire aqui no Youtube Galera, o vídeo de hoje é pra convidar vocês pra participar do nosso X-treino, hein? Vem aí o X-treino Full Legend Se você já gostou da ideia, deixa seu like E se você é novo por aqui, inscreva-se Bora lá, estamos chegando a 40 mil inscritos Vídeo rápido, apenas pra explicar como que vai funcionar esse X-treino Nós vamos organizar todas as sextas e aos sábados, tá? A partir das 22 horas Ah Lucas, como que eu faço pra participar desse X-treino? Galera, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link do grupo do Zap Zap É só vocês entrarem lá Pra saber maiores informações Caso você queira participar Você já pode aí Através desse vídeo Através desse vídeo Deixar aí nos comentários O nome do seu time E o nome dos jogadores Então pra ficar mais fácil Pega o link desse vídeo Já manda lá pro líder da sua guilda Ou até mesmo pros seus amigos E compartilhe, tá? Venha participar aqui Só line pesada, galera E é uma forma também De vocês treinar pro competitivo Aí pros torneios que vai vir Então todas as sextas e aos sábados Comigo O X-treino será transmitido aqui Ou nesse canal Ou no nosso canal secundário Tá? No MM Games Ô tropa Eu vou passar pra vocês aqui então As regras do X-treino, tá? Vale todos os recursos do jogo Os dias então Toda sexta e aos sábados A partir das vinte e duas horas Ou seja As salas Elas serão criadas Às vinte e uma horas e quarenta minutos Pra dar tempo aí A gente começar no horário certo Beleza? Ô tropa Lembrando então que Os melhores no X-treino Os top três, né? Eles terão aí Vaga garantida para o próximo X-treino, né? Caso ele tiver agenda aí pra jogar Nós iremos mandar As pontuações no dia seguinte Eu vou fazer uma thumb, né? Bonitinha aí Dos times que foram bem Ô pessoal, eu quero agradecer aqui A todas as guildas Parceiras que já confirmaram a presença No nosso X-treino, hein? CVR, Al-Qaeda, B4, Konoha, AGP Elite, ASZ, HV, Revoltados, MM, TS Elite e ACDD Só guildas foda, hein pessoal? Guildas brabonas Que vão participar aí dos nossos X-treinos Todas as sextas e sábados A partir das vinte e duas horas Então, se você quiser colocar o seu time Para participar do nosso X-treino Mais uma vez Vai na descrição do vídeo Entra lá no grupo do Zap Zap, tá? Ah Lucas, haverá transmissão aí Das partidas? Sim Nós iremos fazer três partidas por dia, né? No caso, na festa e no sábado Sendo uma bermuda Outra purgatório E mais uma bermuda As melhores clipadas Eu vou repostar Na nossa página no Instagram Arroba MMSportsOficial Fechou? E na semana Eu posso fazer também Umas clipadas aí Para repostar no nosso canal Ô Tropinha Se você gostou desse vídeo Deixa um like Se você é novo por aqui Mais uma vez Clica no botão Vermelho A sua direita Inscreva-se Tamo junto É nóis Bora para o próximo vídeo Que o YouTube está recomendando Tamo junto